Pegue o vocal, Fala Rocksteen Pegue o vocal, Fala Rocksteen Pai, Praia, 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 Praia Que dia eu fiz isso com Deus pra eu ensinar de você Você morou, esse mundo onde eu vou-se encerrer A verdade é que eu vivo e eu mesmo sozinho ao sem se perder E depois acabou no calvo de neve Eu não sou um banho orinjo e seu peito a vitória Eu quero ser que deramou, será que valer A breve é essa hora que eu vou estar silêncio depois de um prazer Eu quero um meu bem, eu quero uma saudade Eu quero um meu forte, eu quero um descanso 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 Seju Seju Bimbi-bimbi 5 Passo 7 2 Seju E vai, vou falar que é amor, não será que é mais não? A gente tem que ter encontrado e marido, pensando em você E eu vou fazer emoção, me encontrando a emoção E eu vou fazer emoção, eu não sei o que é fazer E eu vou fazer amor, eu não sei o que eu criei E eu vou também, para que a gente desabete, porque é morrer E eu vou fazer emoção, eu não sei o que é mais não, eu não sei o que é mais não E eu vou fazer emoção, eu não sei o que é mais não, eu não sei o que é mais não E eu vou fazer emoção, eu não sei o que é mais não E eu vou fazer emoção, eu não sei o que é mais não E eu vou fazer emoção, eu não sei o que é mais não E eu vou fazer emoção, eu não sei o que é mais não E eu vou fazer emoção, eu não sei o que é mais não E eu vou fazer emoção, eu não sei o que é mais não Legenda por Sônia Ruberti